A gente tem que fazer todos os dias durante o inverno e quantas vezes por dia, Rita? Quantas vezes a gente tem que hidratar o nosso corpo aqui no inverno? Olha, pelo menos duas vezes por dia, né? Porque a pele no inverno fica muito ressecada, principalmente porque a gente esquece um pouco de cuidar a pele, ela não está tão exposta como no verão e também porque a gente toma muitos banhos quentes e aí isso contribui para o ressecamento da pele. Porque ela fica mais ressecada mesmo no inverno, isso aí não é besteira mesmo, é a impressão nossa, resseca muito. Agora, por quê? Por conta do clima frio, será? Ou a gente mesmo que está danificando com os banhos quentes? É, são os dois fatores que contribuem, né? Mas é claro que o banho quente, ele retira a camada de gordura da pele e faz com que ela perca essa hidratação, né? Então a pele não vai reter tanta água quanto deveria, ela fica com o aspecto mais ressecado mesmo. O que a Santista mais gosta? De cheiro adocicado, de frutinhas ou elas vão para outros tipos de cheiro de rosas, de perfumes mesmo? Olha, depende muito do estilo, né? Já está comprovado que os aromas cítricos são os aromas mais perfeitos para o verão e ir para o dia a dia. E os aromas mais adocicados são perfeitos para a noite. Mas mulheres de muita personalidade adoram aromas adocicados, né? A gente tem aqui uma linha específica com um aroma bem de rosas, bem adocicado mesmo, que é a linha Lolita, que é feita com óleos essenciais de ouro e que agradam muitas as mulheres apesar de ter um perfume, uma fragrância mais forte. Agora, eu falei do banho, né? A gente está falando aqui no Emporio Vale e História justamente do banho, do pós-banho ou durante, como a Rita falou, que tem esses óleos aí que vão nos ajudar. E sabonetes? Também eles ajudam a gente, na hora da gente escolher um sabonete, principalmente no inverno, a gente pode escolher... Existem sabonetes com ativos hidratantes? Existem sabonetes com uma grande parte de componentes hidratantes, né? Então, quanto mais hidratante for o sabonete, melhor para o banho, porque enquanto ele vai limpando a pele, ele aproveita para deixar uma camada de hidratante que ajuda a reter aquela água do banho, né? Agora, se eu vier comprar aqui, vocês nos orientam? A sua pele é mais... você tem esse teste? Sua pele é mais seca, sua pele é mais oleosa? Para você comprar o hidratante certo para o seu tipo de pele? Tem, tem sim. Aqui todas nós estamos preparadas para atender a cliente e os clientes também, né? E recomendar o produto específico para a pele. Seja a fragrância mais agradável, seja o hidratante, o creme, a loção mais agradável, porque não sei se você sabe, Renata, não existe apenas só o hidratante como o cosmético que auxilia na hidratação da pele. A loção, o creme e os splashes também, eles funcionam como um elemento de hidratação. Cada um com um componente hidratante mais intenso ou não, depende do tipo de pele. Uma pele mais oleosa tem que usar um fluido hidratante. E uma pele mais ressecada, um creme hidratante ou então até uma manteiga hidratante que ela tem um alto poder de hidratação. Então, isso é importante da gente chegar na loja, aproveita aqui todo o treinamento que elas têm, o interesse que elas têm de nos atender e fazer a compra certa. Agora, se você fosse escolher um item agora indispensável no inverno e uma fragrância sua favorita, Rita, o que você indicaria? Olha, a fragrância que eu mais gosto aqui, na realidade, são duas fragrâncias. Eu gosto muito da linha Stress Away, que é uma linha com fragrância de lavanda. Essa aqui? Essa aqui, isso. Que ela tem toda... são sabonetes, são vários produtos que trabalham com a aromaterapia. Então, a lavanda ajuda a acalmar, a relaxar. É perfeita para um dia de trabalho, assim, depois de um dia estressante, você tomar um banho com toda essa linha de lavanda. Olha, tem um monte de pauta aqui. E tem os hidratantes, que funcionam muito bem. Uma outra linha muito... que vende muito bem aqui na loja, como eu falei, é a linha Lolita, mas a minha preferência é a linha Sakura Noki. Cadê? A Sakura Noki é aquela ali, que ela fica... Isso. Essa linha aqui, ó. Aqui na frente. Ah, é essa aqui? É. A linha Sakura Noki, ela é feita com base na flor de cerejeira, a flor do Japão. Então, ela tem uma fragrância floral bem leve. Então, ela é perfeita para o dia a dia, dá para usar também à noite. E ela é composta de vários itens. Inclusive, falando em hidratação, esse creme para as mãos aqui, que é fantástico. Deixa a mão perfumada o dia inteiro. A mão não resseca, a cutícula não resseca. É um excelente produto, cabe na bolsa. Então, é um produto bem bacana mesmo. Olha, é isso que é gostoso no Shopping Pra Amar. Porque a gente vem para cá, além de lojas super abastecidas e de tudo... A gente sempre fala, não precisa mais ir para São Paulo. A gente tem tudo aqui em Santos e a gente tem tudo aqui no Pra Amar Shopping. Eu estou no terceiro piso, no Laude Pra Amar. E o Emporio Body Stories fica aqui. E aí, a gente tem pessoas como a Rita, capacitadas para nos atender e explicar minuciosamente o que a gente está procurando, explicar como vai melhorar a nossa compra, para dar um presente. E eu continuo aqui, passeando pelo Shopping Pra Amar. Obrigada, viu, Ruta? Imagina, eu que agradeço. Obrigada. Agora, quando a gente fala em hidratantes, não tem como a gente separar o cheirinho. As pessoas escolhem o hidratante pelo cheiro ou pela eficácia deles? Pelos dois. Vai depender do cliente, da intenção do cliente, da preferência pelo cheiro que o cliente prefere. Mas muita gente sempre vai pela hidratação também. E aqui na Marrogani, é Marrogani? Marrogani. Marrogani, aqui no Pra Amar Shopping. Olha, cheiro é que não falta, frutinhas, florzinhas é que não faltam. Eu fiquei já pirada, porque assim, tem jabuticaba, que eu adoro. Eu fiquei toda chinosa, assim, foi tudo cheio de... Chocolate... O chocolate, ele tem um poder de hidratação? Tem, ele é um produto oleoso, tanto é que o shampoo é indicado para cabelo seco e esterificado. Ah, porque aí tem shampoos, que também, já que a gente está falando do inverno, o shampoo também, assim, a gente toma banho muito quente, como a gente já falou, toma banho muito quente, resseca a pele e resseca o couro cabeludo também. E aí vocês também tem produtos de shampoos para o inverno? Para o inverno. Esse aqui é um que vocês indicam? Também, porque geralmente fica danificado, só isso pelas pontas, né? Mas também envolve a questão do couro cabeludo, que geralmente também fica bem oleoso, a gente também trabalha com uma linha própria para esse tipo de produto. Ah, então vocês indicam, então existe, então chega no inverno, muda tudo, ou não? Muda mesmo, vocês têm produtos para o verão e produtos específicos para o inverno. Ainda que todos podem ser utilizados, a diferença é que vai tanto pela fragrância, a essência e a hidratação em si também. Porque aqui, olha, tem muito, e você pode ficar se, olha, tem de, esse aqui é o quê? Pêssego? Esse é o mango, é o manga com cravo, ele leva a especiarias, além das frutas. Olha, tem manga, tem pêra, tem morango, tem maçã, tem amora, tem chocolate, tem jabuticaba, tem vinho, rosas. É impressionante o tipo de cheirinhos que a gente tem, para deixar a gente mais gostosa, mais vacia, mais perfumada. E o cheiro muda, o nosso morno muda? Muda, tem opções para mulheres, eu tenho lida com vários anônios, tem dias que elas preferem frutas porque são mais suaves, outras preferem flores porque é mais entende. No dia de TPM, o que é melhor usar para aliviar? Tem isso? Depende de muita pessoa, a gente indica fruta, geralmente fruta é mais calma. A fruta é calma? Ou melissa também. A melissa, cadê? A melissa com cassis, vanila. Melissa com baunilha. Ao mesmo tempo tem um podrecer, foi lá em Lang Lang, e ela também é calma pela melissa. No meio, sempre igualando. Então, para TPM ainda tem essa, para TPM, melissa no corpício. Olha, estou vendo, tem vários produtos para embalar, tem uns produtos também. Lavanda geralmente é para a marca acalmada, tem a gente mais limpo, é o difusor, a gente também trabalha. Ah, porque aí você tem o difusor e deixa o ambiente também, porque tem isso, a gente chega no lugar, sente cheirinho, é tão bom, né? Eu não consigo viver sem cheiros, eu fico louca aqui, porque é tanto cheirinho, tanto cheirinho. Olha, estou vendo ali uma coisa. O Lelê não vai querer filmar, mas filma, Lelê, seja profissional. Tem para homem também? Eu tenho, tem, tem para homem. A diferença, no caso, para cheiros, é a pelúdica mesmo, e às vezes a oleostrática. Ah, você usa hidratante, Lelê? Você usa hidratante? Não acredito. Você usa hidratante? No rosto? Quando você vai surfar? Depois de surfar, quando você volta de surfar, porque você está fazendo mímica ali atrás. Ah, também tem essa. Mas hoje o assunto não é sol. Quando for a sol, a gente volta para saber de um produto pós-sol, que vocês têm também. Temos. O importante é isso, o importante é passear aqui no Pranamar, ver as lojas que eles têm, entrar, cuidar do seu corpite, com o cheirinho bom, deixando você mais gostosa, para o seu parceiro, para você mesma, passar a mão no seu corpo e falar, ai, estou bacana, né? Claro, o Tato faz sim tudo, todos os meninos. Nem me fala a importância do Tato. Tato, minha filha. Homem, gosto. Homem é visual, né? Agora a mulher adora. A mulher adora falar besteira, adora que fale besteira para ela. E o Tato é muito importante. Então, se liga nisso. Colabora. Colabora, né? Então é isso, o negócio é passear aqui no Pranamar e ter essa conversa com essas pessoas ótimas que ficam nas lojas. Tato, minha filha.